E aí papis, tudo bem? Hoje eu vou jogar Miraculous RP! Porque hoje eu vou fazer personagens trocados! Seja no seu like, like, like papi! É, eu sou inscrito, então vai para o vídeo! Vamos! Ah, e eu estou cumprindo mais um desafio de um inscrito! Que era começar o vídeo com o Vipyro, com o Cat Noir e com o Carapace Que traduzindo os três amigos Então o desafio é cumprido! Beijinhos, pop! Então eu vou voltar com as sete personagens trocados! Então o primeiro personagem a ser trocado é o... Roland! Barra, vou dar more noite! E ele vai se transformar primeiro no Cat Noir! Mas Belinha não era o Adrian! Vocês vão ver... Ok, beleza! Beleza, 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 beleza! Como é que está faltando o sininho no rabo? Pronto! E agora ele vai se transformar no Snake Noir! Então vai passar aí na tela a transformação para vocês! Tchau, tchau! Peraí, fez que saiu o Sass Tcham tcham Gostaram Ah sim, eu gostei Mas eu achei muito engraçado Eu adorei Vamos pegar o super poder aqui, ó Do Sass, soltar escamas Agora é assim, ó Sass, soltar escamas Peraí, é mais grosso Sass, soltar escamas Música original Eu sou uma cobra mesmo, né? Cobra no nada também Então bora pra próxima personagem E esse vídeo vai ser um pouco diferente Os personagens trocados Porque Aí eu vou falar no final Porque aí vocês vão entender melhor Porque a próxima personagem a ser trocada É a Sabine Se vocês já descobriram o que eu queria falar Coloca aqui nos comentários Que depois eu vou falar Se eu lembrar É, eu vou lembrar E a mãe da Marinette vai se transformar Na Ladybug Belinha, mas não era da Marinette? É igual o vô da Marinette Porque vocês vão ver Vocês vão ver Tcham tcham Pronto E agora vai se transformar Na Dragonbug Que é a nova personagem do pacote Então vai passar aí na tela Novamente a transformação Tcham tcham Ai que linda E essa obra é legal Porque tipo Você não precisa pintar a pele Pra ficar a luvinha Só em um braço Que fica a luva O outro não Porque não é a personagem original Eu tô trocando Então só um lado Fica com a luvinha Eu acho muito fofo Ai vocês gostaram? Vamos ver uma coisa Que a gente pode fazer Nossa abelhinha tá babando De tanto falar seguido Star Wars Do nada Pera O meu super poder favorito Que você afunda Na água Só que agora não afunda mais Porque eles Arrumaram esse bug Acho que uns dois meses atrás Já arrumaram Que no começo do canal Na verdade não No começo do canal Quando eu comecei a gravar Miraculous Tinha esse bug Essa bola afundava Gente Eu ficava assim Aqui embaixo Era mais legal Mas olha isso Parece que eu sou uma bolha Olha Bem assim Parece que nem é uma pessoa dentro Ai se fizer assim Dá pra perceber E a próxima personagem A ser trocada É a Marinette Deixa eu tirar a espada Aqui E ela vai se transformar Na Audrey Já tô sentindo Já pensando Que vai ficar muito engraçado Essa série De personagens trocadas Tipo É uma das mais engraçadas Do universo E como eu fiz um vídeo Comprando todos os itens Da loja Eu vou colocar o cabelo Da Marinette Loiro É o cabelo da Marinette Que é isso E ela vai se transformar Na rainha da amada Então eu vou fazer Uma transformação Belinha Mas ela não tem transformação A Belinha queria Tipo Simplesmente Pega um fundo amarelo E faz É mesmo É Então vai estar passando Aí na teletransformação Ficou muito bom Muito bom Não Parabéns Não ficou Ai ficou incrível Combinou com a Marinette E esse cabelo loiro Gostei Belinha Belinha Ué que é isso Pegando né Que é isso Consegui ficar com 90 mil Ah ela não Ela não tem um super poder Acho que não né Não mas ela tem aquele Bastão Aquele Tipo um microfone né Parece assim O cetro dela Olha que lindo Só dá brilhar Calma Pã Vou acertar em você Vou quebrar a tela do celular De você E o próximo personagem trocado É o Tão Pai da Marinette Que acabou de ser transformada Agora eu vou contar Um segredinho pra vocês Que nesse vídeo Eu tô fazendo A família da Marinette Trocada O vô da Marinette A mãe da Marinette A Sabine E agora eu tô E ele vai se transformar No Adrian Adrian Agrest Aqui ó E agora Ele vai se transformar No Adrian Esse daqui Não tem como ter transformação né Então A gente vai ter que dar uma criadinha Aí na transformação né Então do mesmo jeito Vai passar aí na tela Transformação Sim Tchadam Goste Tchadam Ficou legal E ele É dessa atualização de Natal Só que agora ele saiu né Não tem como mais conseguir ele Porque agora É a Alfa Marinette né Mas nessa atualização de Natal Saiu ele Ai ficou muito legal Vamos lá no Na féspera de Natal Na 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 Christmas Na 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 Christmas Na 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 The wish to the merry Christmas The wish Cheguei Cadê o Papai Noel Eu sou seu ajudante Eu sou seu ajudante Por favor Me aceita Eu sei que eu sou trocado Mas E então bops Esse é o vídeo Desseado E tchau Só pra todos vocês É vocês Ah E se você ainda não é inscrito Se inscreva Muá